Hoje, dia 31 de maio, terça-feira, é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente vai falar sobre os riscos e os problemas do uso do cigarro, do tabagismo e também do aumento do uso do cigarro eletrônico por parte dos mais jovens. Para isso, a gente vai conversar agora com o oncologista Igor Morbeck, que é do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Igor, a primeira pergunta é a seguinte. O cigarro é o maior causador do câncer de pulmão? Olá a todos, obrigado pela oportunidade. Hoje realmente é um dia importante porque nós precisamos realmente conscientizar cada vez mais a população dos riscos relacionados ao cigarro. Riscos que não são novos. Nós sabemos há muitas décadas que o cigarro está relacionado a inúmeras causas de doenças cardiovasculares e principalmente o câncer. O câncer de pulmão é uma delas, não é o único, na verdade, fator de risco para o câncer de pulmão, como também o tabagismo não causa só o câncer de pulmão. Existem outros tumores também relacionados. Mas, de fato, o câncer de pulmão não só é o principal modelo de risco para o tabagismo, é claro, você inala uma fumaça extremamente tóxica, que tem muitas, centenas de substâncias que são consideradas carcinogênicas, ou seja, substâncias capazes de levar ao crescimento de tumores, ao aparecimento de tumores. Esse aparecimento de tumores, ele geralmente ocorre após muitos anos de tabagismo, mas tem pessoas sensíveis, pessoas com alterações genéticas, muitas vezes, que eventualmente podem ter o câncer de pulmão até numa idade até mais precoce. Então, a própria Organização Mundial de Saúde e todos os institutos e as diretrizes relacionadas à prevenção e tratamento de câncer colocam o tabagismo como o principal vilão do câncer de pulmão, de forma que 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao uso do cigarro. Então, realmente, esse é um problema que precisa ser contextualizado para a população como um todo, esse alerta precisa acontecer principalmente aos mais jovens, e aqueles que continuam fumando, é bem certo que eles precisam se conscientizar da necessidade de parar, porque isso evita o aparecimento de tumores, e mesmo para aqueles que já têm o diagnóstico de câncer, parar de fumar durante o tratamento está relacionado a melhor resultado, para o melhor prognóstico da doença. Ou seja, não há motivo algum para continuar fumando, existe tratamento, existem terapias específicas, e claramente a gente precisa conscientizar, e o dia de hoje ele serve para mostrar isso de uma maneira mais clara. Igor, falando agora do cigarro eletrônico, é verdade que o cigarro eletrônico é menos nocivo para a nossa saúde do que um cigarro convencional? Não, não é verdade. É importante falar que essa ideia do cigarro eletrônico surgiu alguns anos atrás, na Califórnia, onde, através de um grupo de jovens, criou uma startup, uma empresa que tinha o objetivo de criar um dispositivo que pudesse auxiliar os tabagistas em deixar de fumar. Então, a ideia inicial foi uma ideia boa, foi uma ideia que, na verdade, até chegou a ter algum êxito numa fase inicial, com alguns testes que foram feitos, mas o problema todo é que o cigarro eletrônico virou uma moda, virou uma moda mundial, disseminada entre os jovens do mundo inteiro, e foi principalmente utilizado para aqueles que nunca fumaram cigarro convencional. Então, o propósito inicial, o objetivo inicial de se fazer um desmame, digamos assim, do cigarro convencional, não aconteceu, como também não acontece hoje, na maior parte do mundo, onde os cigarros eletrônicos são comercializados em alguns países livremente. Existem vários tipos de dispositivos que a gente não conhece a origem, a procedência de uma maneira geral. A queima dessas substâncias por esses dispositivos geram, sim, uma série de compostos que são extremamente danosos ao nosso organismo, e a gente ainda não tem um tempo suficiente para quantificar o dano relacionado à queima desses metais e dessas substâncias, que certamente têm substâncias carcinogênicas dentro desse líquido. É importante falar que, na história do tabagismo do mundo, onde ela foi, durante décadas, glamorizada no cinema e em outras questões sociais, foi muito tempo depois, muitas décadas, para realmente ter a ideia do potencial danoso do cigarro na população em geral. Isso, basicamente, só começou a acontecer na década de 70 e 80, onde as campanhas foram muito mais incisivas em poder alertar a população dos ciscos do cigarro. Então, as pessoas já fumavam desde a década de 20, de 30, isso foi aumentando exponencialmente, e, muitos anos mais tarde, se conheceu com base na ciência que, de fato, o cigarro estava relacionado a inúmeras doenças cardiovasculares e o câncer. Então, assim, o cigarro eletrônico é jovem, então, assim, ele realmente tem pouco tempo que ele está no mercado, de uma maneira geral, e é por isso que a ciência ainda não tem um nível de evidência muito alto para relacionar o cigarro eletrônico com o câncer, cigarro eletrônico com doenças, claro, mas o que se tem são níveis de evidência que vêm crescendo no mundo. Tiveram vários relatos, na época pré-pandemia e durante a pandemia também, de pessoas que haviam, então, tido contato com o cigarro eletrônico e internaram com problemas respiratórios. Numa situação de pandemia, por exemplo, do Covid, isso confundiu bastante os médicos em saber por que aquela alteração pulmonar aconteceu de maneira bem súbita, e hoje a gente sabe que tiveram inúmeros casos de internação relacionados a esse hábito. Então, a gente não tem controle, é importante falar que no Brasil não há uma legislação que permita a comercialização dos cigarros eletrônicos, embora isso venha sendo consumido em larga escala em grandes locais do Brasil. Então, assim, é importante falar que cigarro eletrônico não é seguro para a população, de uma maneira geral, para aquelas pessoas que desejam parar de fumar, não há um nível de evidência suficientemente alto para que haja uma recomendação médica para usar cigarro eletrônico, ou seja, na prática, nós, oncologistas, pneumologistas, cardiologistas, não recomendamos esse tipo de desmame do cigarro convencional. Existem técnicas e terapias já aprovadas para o desmame do cigarro convencional e até que haja uma clareza em relação a esses benefícios do cigarro eletrônico, isso no nível de evidência científica apropriado, nós não devemos recomendar isso na prática. Igor, a gente sabe dos problemas que o cigarro convencional traz para a nossa saúde, né? Eu queria que você dissesse agora para quem nos ouve, para quem nos assiste, quais são os problemas específicos que o cigarro eletrônico causa na nossa saúde, para que a pessoa fique alerta, para que a pessoa saiba realmente os riscos que ela corre ao fazer o uso desse tipo de cigarro. Acho que o principal é não saber aquilo que você está consumindo, né? Esse é o ponto, porque nessa queima, que é uma queima a muitos graus de temperatura, existe uma variedade muito grande de metais que são utilizados para a confecção desses dispositivos, né? Nós sabemos que a procedência, a origem desses dispositivos, e em geral vem da China, né? Eles são feitos de maneira totalmente descontrolada e são vendidos no mercado negro, no Brasil, por exemplo, né? Então, já começa por esse fato, né? De não saber o que você está consumindo, né? Se isso mistura com líquidos, aromatizadores, líquidos que têm nicotina e outra substância química, é bem certo que essa composição, né? Ela é danosa, sim, para o organismo. Então, aquilo que eu falei, esses danos já começam a aparecer, né? A gente ainda não tem tempo suficiente para relacionar cigarro eletrônico e câncer, isso deve aparecer em estudos daqui a alguns anos, mas ainda é pouco tempo para poder colocar uma relação de causa e efeito, né? De uma maneira geral. Mas eu acho que o principal, nesse momento, como dano, são os problemas pulmonares, tá? Então, existem já síndromes, já descritas pelos pneumologistas, relacionados a esse consumo de cigarro eletrônico, que são síndromes de fibrose no pulmão, que é uma hipersicatrização de áreas do pulmão, ou seja, o pulmão, ele fica com uma dificuldade de oxigenação muito grande, tá? E com aspecto esbranquiçado quando se faz uma imagem, uma cardiografia ou uma tomografia, por exemplo, tá? Então, esses problemas que levam a um quadro de fadiga, de tosse, falta de ar, súbita nos jovens, são os efeitos colaterais mais agudos do uso do cigarro eletrônico no momento. Igor, a gente sabe que o cigarro convencional, ele tem a nicotina, que causa dependência, tem o tabaco. Falando dos dois, tanto do cigarro eletrônico quanto do cigarro convencional, que causa uma série de problemas para a nossa saúde, aqui no Brasil, quem morre mais por doenças ocasionadas pelo uso do tabaco, do cigarro, do cigarro eletrônico, são homens, são mulheres, como é que são esses números aqui no Brasil? É, então, o que é importante falar é que câncer de pulmão é o tumor mais comum no homem e na mulher, mais comum depois daqueles que estão relacionados a um e a outro, por exemplo. Está logo atrás o câncer de mama nas mulheres, logo atrás o câncer de próstata nos homens, tá? E o que a gente tem é um cenário realmente ruim até hoje, porque a mortalidade por esse tipo de câncer é alta, tá? Ainda é alta, mesmo que alguns resultados tendam a melhorar com o avanço de terapias específicas, né? É o câncer que mais mata tanto no homem quanto na mulher, né? É, hoje, ainda hoje, o homem ainda tem uma incidência maior, né, de câncer de pulmão do que nas mulheres, embora há uma tendência de aproximação nos últimos anos, tá? Porque as mulheres começaram a fumar em quantidade relativamente alta, né? As campanhas anti-tabagismo no Brasil são campanhas eficientes, né? Então, o que a gente tem é até uma redução do consumo de cigarros nos últimos anos, o que é positivo pelo fato de não haver mais veiculação nos principais meios de comunicação, né? De propagandas relacionadas ao cigarro. Mas, mesmo assim, esse uso ainda é alto, tá? Os homens e as mulheres padecem de uma maneira muito semelhante, é um pouco mais comum nos homens essa mortalidade do que nas mulheres, tá? Mas, esse é um problema em ambos os sexos. Então, assim, câncer de pulmão é um problema que parte dele, né? Pelo menos 80% dele pode ser evitado, evitando o tabagismo. Mas, o ponto é que existe um subtipo de câncer de pulmão que não está relacionado com o tabagismo. Então, algo em torno de 15% a 20% desses casos não está relacionado ao tabagismo e só um especialista realmente consegue avaliar cada caso, né? E consegue cuidar de maneira específica em todos os cenários. Mas, para finalizar, o que a gente tem de recomendação principal é que, de fato, se há alguma coisa evitável para nós, como seres humanos, para evitar problemas e complicações é não fumar, né? E, para aqueles que fumam, é necessário que parem de fumar. Porque, em geral, com o tempo de tabagismo cada vez mais acelerado, cada vez maior de um próprio indivíduo, a chance de danos irreversíveis é enorme para o pulmão, para o coração, para os vasos sanguíneos e também para o aparecimento de vários tumores. Aqui nós não falamos, mas, além do câncer de pulmão, existem outros tumores relacionados, por exemplo, o câncer de bexiga, que é um câncer que tem uma relação diretamente relacionada ao tabagismo. Também tem casos relacionados a câncer de mama, por exemplo. Ou seja, não fumar certamente é o melhor caminho.